Há cerca de quatro meses, uma médica do Centro de Saúde da Régua foi colocada em exclusivo numa extensão de saúde do Conselho. Como consequência, perto de 900 doentes ficaram sem médico de família. Se for de propósito, não passam medicamentos, não passam exames, só nos dizem para ir à médica de família, a médica de família não sabemos onde ela está. Manda uma consulta aberta. Vou ao hospital, nos dias que ela lá está. Neste momento não tem médico de família. Não tenho médico de família. Todos os doentes. Há quatro meses. Essa doutora já sabe, a minha médica há 18 anos, está a compreender, sabe aquilo que a pessoa tem. E se for para outro médico, quer dizer, tem que voltar para trás. Quem é que lhe vai dizer ao médico que tem que receitar isto, aquilo e aquilo? Os doentes não se conformam com a saída da médica que desde 1986 sempre esteve colocada neste Centro de Saúde e até já escreveram ao Ministro da Saúde. Há quatro que choram por ela, que ela é digna, digna. Não choro porque tenho vergonha, porque ela é digna. É digna disto. E é a médica que está mais carregada de doentes. Estão aqui perto de 400 assinaturas. E eu já enviei e isto foi uma exposição que fiz ao Sr. Ministro da Saúde e não houve resposta. O responsável do agrupamento de Centro de Saúde do Douro explicou que a colocação da médica é exclusivo na extensão de saúde de Canelas, onde estão registados cerca de 700 utentes. Tinha como finalidade o aumento de doentes vindos de outras freguesias reguenses. Mas, como mesmo não se veio a verificar, a médica deverá regressar ao Centro de Saúde da Régua a curto prazo.